O rei que nos fechamos, o rei que nos fechamos, o salto do rei que abraço. A Jesus que nos demanda, que dá força neste braço. O rei que nos fechamos, o salto do rei que abraço. Me ativo ao todo o céu, levando a minha cor. O rei que nos fechamos, o rei que nos fechamos, o salto do rei que abraço. O rei que nos fechamos.